Em acróstico do poeta Celso Macedo Portugal Luzente por natureza, urgindo alegria Irligando sutileza, só amor e sintonia Razão da beleza e estudioso da vida No coração a nobreza, além do bem dizia Tudo é riqueza, o amor e a harmonia Parabéns pelas gestões enriquecedoras e poetas Descrição das emoções, razões duradouras decorrentes Orgulho de realizações, sempre enobrecedoras Orgulhosos estamos nós, presidente Pedroso Oswaldo Brosa está presente? Parece que não Mas eu vou dar os recadidos ao presidente O nosso orador Mildo Carias de Univeira Me diz Luiz Renato Pedroso Na sua vida profissional, personificou a concepção do poeta William Wardson Só é bom, juiz, aquele que pesa Compara e na austera sentença, jamais abandona a caridade No seu caso, é a essência de seu caráter Que, para nossa felicidade, dignificou a presidência do nosso centro de letras por 14 anos Pedro Ricardo Doria Obrigado Obrigado Formado em Direito e Mestrado em Sociologia pela Universidade Federal do Paraná Pós-graduação em Ciência Política e também em Filosofia e Didática Tem livros publicados, entre os quais A Crise Mundial e o Futuro Jaime Lerner, Autoridade, Liderança e Contexto Político Brasil Grande Potência, O Século XXI e que outros Palestrante e apresentador de seminários Coordenador em Atividades Universitárias No setor público, exerceu funções de confiança como assistente e chefe de gabinete de vice-governador Participou de visitas e seminários no exterior Planejamento e Gestão Econômico-Financeira na França MIT em Massachusetts, Estados Unidos Empresas Nacionais de Energia Elétrica da França Itália e Suíça, entre outras Sua presença nos honra muito E aguardamos a sua presença em nossos eventos futuros Obrigado